Música Fala galera do nosso canal Youtube, Selvagem BJJ Hoje o cenário novamente aqui na Academia Lifestyle, Cristalina, Goiás Professor Lucas, posição de hoje? Essa posição pessoal, gosto muito de executar ela Partindo da meia guarda, meia aranha Espero que vocês gostem Boas Música Pessoal, estou fazendo a meia aranha aqui Meia guarda, com o joelho no peito dele, vou matar o pulso Vou escorregar o meu joelho para dentro E vou subir buscando a faixa dele aqui Matando o cotovelo dele Segura na faixa Trago ele para cima de mim Deixa sua perna solta aqui E joga o quadril dele para cima da sua cabeça Esse cotovelo aqui eu guardo a cabeça dele lá no meu quadril Agora ele ficou levinho aqui Agora é só fazer o balamento para trás Chegou aqui, tira a perna de dentro da meia guarda Abraça a cabeça Estabiliza a raspagem com a passagem de guarda Galera, essa foi a posição da semana Compartilhe, marque seus amigos nas redes sociais Divulguem o nosso trabalho Os! 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 Os!